A semana passada quase toda foi assim, a bola como coadjuvante nos treinos e o técnico Geninho também. No comando, o preparador Raniele Ribeiro. No campo, que normalmente costuma estar livre para os jogadores, muitos equipamentos e movimentos nem tão comuns durante um jogo. Mas os treinos físicos, nessa semana, sem compromisso na tabela, foram fundamentais. E você vai saber por que, quando a bola voltar a rolar para valer. Toda essa maratona de jogos que nós enfrentamos já nos condicionou para essa decisão. Então, a prioridade dos nossos treinos, apesar de ter sido todos físicos, mas foi mais com caráter de manutenção, para que esse grupo continue fazendo aquilo que já vem fazendo durante os jogos e que a gente fisicamente tenha as mesmas apresentações que a gente tem feito. A partir de hoje, veremos uma movimentação diferente no campo. Geninho recebe de Raniele um time prontinho para a disputa decisiva que vem aí. O primeiro treino é nosso e os demais todos com o professor Geninho já avisando a decisão.